Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas, sagitarianos, sagitarianas, à leitura do mês de agosto de 2024. O que será que as cartas têm a orientar, esclarecer? Que reflexão você pode tirar para a sua vida a partir do que vai ser dito aqui com esse jogo, através dessas cartas? Vamos ver? Olha, aqui eu tenho um deck de tarô, que vou deixar aqui de lado, e aqui é um oráculo de São Miguel, uma mensagem para você mentalizar durante o mês, para você, de repente, escrever, quem sabe, colar em algum lugar aí, que fique visível, para você meditar, enfim, o que for, fizer mais sentido para você, tá bom? Vamos lá, vamos ver que mensagem São Miguel tem para você. Não desista do amor. Uma relação que você preza, que você tem carinho, pode ser curada. Permita-me, a São Miguel, abrir caminho para o perdão, para que o amor possa prosperar novamente. Então, aqui, olha, a gente vê dois golfinhos celebrando o amor, juntinhos, né? Num mar de sentimentos bacanas. Quem você está precisando perdoar? Será que é alguém externo a você, ou será que é a si mesmo, a si mesmo? Então, essa carta fala de perdão, uma situação do passado, uma pessoa do passado, do presente, a si mesmo, por ter feito algo do qual se arrepende. Então, perceba que aqui, essa relação, ela fala em termos gerais. Não só relação amorosa, mas relação entre familiares, entre pai e filho, mãe e filho, enfim, qualquer tipo de relação que precisa ser curada e pode ser curada. Peça ajuda de São Miguel, tá bom? Ele vai te ajudar nesse processo, digamos assim. E vamos lá ver o que o tarot traz para as áreas da sua vida. Lembrando que não é previsão, né? Eu não faço previsão para o coletivo, só nas sessões particulares. Então, se você desejar, você me procura. E aqui você observa o conselho, o aconselhamento, a orientação daquela energia para o coletivo que as cartas podem estar apontando. Vamos lá. Vamos chegar para cá. Olha só, isso aqui, gente, é aquela poeirinha de incenso. Aqui em cima tem umas prateleiras e aí eu coloco um incenso de vez em quando para queimar aqui. E aí, a poeirinha saiu de lá. Então, vamos lá. Sagitas do meu coração. Aqui a gente tem uma carta que traz a possibilidade ou a necessidade de você entrar em competição. Com quem você está competindo no momento? Competir com a gente, com o nosso passado, com quem nós fomos um dia, sempre com o objetivo de nos tornar melhores é legal. Competir com outras pessoas se faz parte do teu âmbito profissional, se faz parte da tua carreira. De repente, você é um esportista, você tem que competir com outras pessoas literalmente. Ou, de repente, você trabalha com vendas, então, você tem que competir. Mas, de uma forma geral, aqui, quando a gente tem a rainha de paus logo do ladinho, está falando assim. Você pode competir, mas como um nobre. Um professor meu de tarot fala que um professor dele de tarot falava, lute como irmãos. Então, é uma competição entre pessoas que se respeitam, pessoas que têm ética, pessoas que têm nobreza, princípios e valores. Faz parte da vida a competição, mas não faz parte da vida trapacear, passar a perna no outro, enganar, querer vencer a todo custo. Os meios, definitivamente, não justificam os fins. Será que eu falei certo, gente? Nossa. Não, é o contrário. Os fins. Os fins não justificam os meios. Então, você não... Não é porque você quer chegar em algum lugar que você vai fazer qualquer coisa, sair passando por cima da cabeça de todo mundo. Agora, se você está aí num processo seletivo, se você está buscando uma promoção no trabalho, se você está de olho em alguém, está apaixonado, apaixonado, vista-se da melhor forma possível e, quando eu falo, é externamente e internamente. Coloque teu brilho de ser humano. A gente está falando aqui de um cinco, de uma estrela de cinco pontas, que representa um ser humano. Um ser humano, ele atua como humano. Então, é isso que essa carta pede, que você brilhe a partir da sua humanidade, em qualquer setor da sua vida, em qualquer situação. No campo espiritual, eu acho excelente a rainha de pausa aqui, apesar de que aqui tem que ter um adendozinho. É uma carta que, em geral, para algumas leituras, indica magia. Aqui não. Aqui não. Ela precisa de outras cartas que comprovem essa situação. E, ainda que indicasse, pensa bem a minha irresponsabilidade em dizer olha, cuidado, você está sofrendo de magia. Seria extremamente irresponsável da minha parte falar uma coisa dessa. Por quê? Porque tem pessoas que, obviamente, não estão sendo vítimas de magia. Outras estão. Outras não se sabe. Outras são as próprias pessoas que perpetram as situações complicadas na própria vida e acreditam que estão sofrendo magia. Entende? Então, aqui a questão não é saber se tem alguém fazendo magia ou não para você. é você fazer a manutenção dessa enorme luz, vibração positiva que você carrega. Então, brilhar, brilhar muito espiritualmente. Transcender sentimentos de competitividade quando eles são vazios. transcender aquele olhar que a gente tem no outro, no jardim do outro, no terreno do outro, no trabalho do outro. É transcender aquilo que já não nos faz bem. E essa carta vem falando que talvez esse mês seja uma excelente oportunidade para se fazer isso, para entrar em conexão com o teu eu superior, buscar o positivo, buscar a luz, buscar a magia interior, a magia interna, aquela combustão, aquele fogo, aquela luz que só você possui. E essa luz afasta qualquer negatividade, qualquer uruca, qualquer magia, qualquer ziriglomo que mandaram aí para você. É brilhar de dentro para fora. É acreditar. É ter fé. É ter uma positividade, uma autoconfiança gigantesca na luz, na força do bem. É se encher dessa vibração de luz. E aqui, essa coroa não nega que você tem essa capacidade. Aqui a gente tem a carta do sol no trabalho. Então, essa sequência aqui me leva a acreditar que talvez você esteja aí vivendo um bom período no profissional e essa competitividade seja às vezes até a inveja que as pessoas têm de você, do seu trabalho, da sua atuação. É natural, porque todo mundo quer um caminho ali, né? Um caminho obscuro, as pessoas buscam atalhos, as pessoas buscam maquiar as coisas e aí quando tem alguém que brilha de verdade por mérito próprio, isso incomoda. As pessoas têm inveja e às vezes entram em competição mesmo sem você saber que elas estão competindo com você e podem querer saber atrapalhar um pouco o teu caminho. Mas com essa luz toda que dá a linha de pausa, eu não acredito que isso vai acontecer. com esse sol radiante, não acredito que isso vai acontecer. Uma sugestão que eu dou para vocês é usar um pingente ou uma pedrinha no bolso, se você usar alguma camiseta que tenha bolso. Eu não recomendo as mulheres colocar dentro do sutiã porque a mica dourada ela solta uns detritozinhos. Então, não é legal você deixar em contato direto com a pele. mas use um pingente ou uma pedrinha de mica dourada, tá? Ela combina muito, ela tem essa energia do arcano do sol e ela vai fazer você enxergar as coisas com clareza, uma percepção muito aguçada de quem é quem no seu ambiente de trabalho e do que você pode fazer não para brilhar acima dos outros e entrar na competição dos outros, mas para brilhar pelos seus próprios méritos. Quando a gente brilha de verdade pelo nosso esforço, pelo nosso trabalho, pela nossa dedicação, por mais que tenha mil olhares atravessados, você vai continuar a brilhar porque aquilo é genuíno. Esse brilho foi construído em bases firmes, sólidas. Ninguém tira da gente conhecimento, suor, esforço, trabalho, dedicação, estudo. ninguém tira da gente. Então, preste bem atenção, esse mês é um mês que você pode brilhar grandemente no seu ambiente de trabalho, tá? Campo mental, oito de copas. Aqui, aí olha como as coisas às vezes, né, você é muito seguro, confiante no ambiente de trabalho, mas tem algumas inseguranças que podem estar vindo aí do âmbito dos relacionamentos. Talvez você esteja numa relação que já não tá mais legal e você já tá querendo salta fora, a gente tem aqui uns cinco de ouros, então não tá legal, sabe? A comunicação tá truncada, as trocas já nem talvez existam mais, preste atenção que de repente é um movimento que pede pra você reflexão. e aqui para alguns falo pra não desistir, mas aí isso aí lembrando, né, é um jogo para o coletivo, você não vai tomar nenhuma decisão, né, pessoa querida, a partir de um joguinho de internet, pelo amor de santo Cristo, não faça isso, nunca, jamais, nem comigo, nem com ninguém, é reflexão, é refletir realmente no que pode ser trabalhado na relação, se for esse o caso, porque o teu campo mental tá muito triste e não encontra solução, de repente, para alguns sagitarianos, mesmo que tenha ascendente, lua em sagitário, tá valendo Vênus, enfim, né, às vezes, a gente sabe que uma situação, um relacionamento, tá passando por uma crise, tá difícil, tá complicado, a gente não quer mais aquela pessoa na nossa vida, ou aquela situação, ou aquele comportamento, e não faz nada em relação a isso, vai empurrando, só que o teu pensamento tá muito na tristeza, tá muito na angústia, por quê? não consegue sair dessa, não consegue sair dessa, então perceba que qualquer situação mal resolvida nos relacionamentos pede a você um momento para que você defina, isso eu quero na minha vida, e isso eu não quero, quanto eu tenho disso, quanto eu tenho daquilo, que rumo eu vou dar aos meus sentimentos, faça isso de uma forma muito assertiva, se for o caso, escreva, anote, para algumas pessoas pode ser uma questão de estar solteiro, solteira, e tá muito triste, e fica pensando só no passado, ou fica pensando que não encontra a pessoa ideal, por mais que busque, por mais até que saiba o que quer, não consegue, então, aqui no campo profissional, espiritual, tá 10, a questão é nos sentimentos, nas relações, que estão precisando de um olhar mais atento, tá bom? Mas o mais importante é você entender que às vezes, o mais complicado que seja a situação, às vezes vale a pena, é você quem vai decidir analisar isso, tá bom? Um grande beijo, um excelente mês, fiquem com Deus, e até a próxima.